Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, Romanos 7. Mesmo manchado pelo pecado e morte, seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus, formados no ventre materno com o seu soberano cuidado. Mas nos esbarramos com a cruel realidade da nossa fraqueza, fracasso. Não conseguimos ser como Deus nos seus atributos mais marcantes, como a santidade. Pegamos, somos rebeldes, falhamos, fazemos o que sabemos que não deveríamos fazer. Negligenciamos as questões mais importantes da vontade de Deus e questionamos o trivial. Com as nossas palavras, machucamos e magoamos as pessoas que nós tanto amamos. Quem pode nos libertar dessas realidades amargas e limitadoras que nós temos? Louvor e aleluias a Jesus, quando confiamos nele, como nosso Messias e Salvador. Porque Ele sim, Ele pode nos libertar dessas maldades e nos dar uma vida nova cheia de bênçãos.